Eu nunca fui dono do mundo Mas eu sempre fiz de tudo pra te agradar Até mesmo cansado quando chegava do trabalho E a te amar Você jogou no lixo nossa relação e deletou Tudo que construímos foi em vão Era lindo, era belo aquele amor, mas se acabou Fiz de tudo, fiz de tudo, foi em vão Eu já te quis um dia E depois de tudo agora quem não quer sou eu Eu já te quis um dia Lá atrás sentiram onde hoje corre atrás de mim Não vem com esse papo de quem está arrependido E sempre chora com essa amiga Me contou e da perdida, sumi da minha vida Eu já te quis um dia Eu já te quis um dia Eu nunca fui dono do mundo Mas eu sempre fiz de tudo pra te agradar Até mesmo cansado quando chegava do trabalho E a te amar Você jogou no lixo nossa relação e deletou Tudo que construímos foi em vão Era lindo, era belo aquele amor, mas se acabou Fiz de tudo, fiz de tudo, fiz de tudo Fiz de tudo, fiz de tudo foi em vão Eu já te quis um dia E depois de tudo agora quem não quer sou eu Eu já te quis um dia Lá atrás sentiram onde hoje corre atrás de mim Não vem com esse papo de quem está arrependido E sempre chora com essa amiga Sei não Ficou doida, perdida, sumi da minha vida Eu já te quis um dia Eu já te quis um dia Eu já te quis um dia